Olha o Rui a passar agora para o primeiro, no lateral. Espera aí, ó Vital! É, esse gajo fez de propósito que era para ele não ficar em primeiro. Vamos embora, pá! Eu não, se sentes agora. Ó Vital, ó... Sai, Gordo! Ó Gordo, vou seguir, eu vou cair! É igual, igual!